Rede Construir, não confunda, em Limeira só tem uma, Dr. Trajano 394 Centro, Val Calçados, Loja 1, Pedro Elias 571, Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira 718, São Francisco, Aloha, Cortinas e Persianas, Loja 1, Dr. Trajano 461 e Loja 2, Santa Cruz 606, Padaria e Bagueteria Futura, a melhor baguete da cidade, Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 899 Graminha, Pontos X Games, Carlos Gomes 576, Scorpios Motel, Rodovia Limeira Piracicaba, quilômetro 119, entrada fácil e discreta pelo retorno, Encanto, modas e acessórios, Antônio Salviati 157B, Luiz Pântano 386, Capitão Joaquim Manuel Pereira 310, Pedro Elias 738, Limeira Oficina Divãs, Rua Professor Joaquim Demichelli 300, Jardim Esmeralda, Láuton Calçados, Calçadão 464 Centro. Amanhecer e ainda não dormi, olhei no espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa Nugrã, sexta, 21 de dezembro, Rádio Oficial Educadora. Educadora! Neste Natal não deixe faltar nenhum presente. Você passa na loja, é Casas Bahia, tem cafeteira, caixinha de som, tem de tudo, é só escolher, mandar embrulhar, você leva na hora e... Quanto presente todo dia! Tem Smart TV 32 polegadas com acesso à internet por apenas 78,50 mensais. É sua Smart TV novinha por apenas 78,50 mensais. Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia. Limeira Oficina Divãs, manutenção e mecânica de vãs e veículos a diesel em geral. Limeira Oficina Divãs, Rua Professor Joaquim Demichelli 300, Jardim Esmeralda. Equipe especializada em motor, câmbio, diferencial, freios e suspensão. Condutor escolar, agente e sua revisão. Preços especiais para frotistas, agendamento 974016202. Limeira Oficina Divãs, Rua Professor Joaquim Demichelli 300, Jardim Esmeralda. Educadora! Atenção, se você se envolveu num acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Mais de 1 milhão em prêmios. Produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com o Savenhago, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Cebola Nacional, quilo dois e quarenta e cinco. Ovos brancos grandes com trinta unidades. Oito e noventa e oito. Cabotchan, quilo um e cinquenta e oito. Parcelem até três vezes no cartão Savenhago. Com Savenhago, você ganha sempre. Aproveite! Muito mais que rádio educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800-177-227. A Unimed Limeira atingiu mais uma conquista na jornada pela sua saúde. Segundo a pesquisa realizada pela Limite Consultoria em setembro de 2018, 45% dos entrevistados consideram a Unimed Limeira o melhor plano de saúde de Limeira e região. Além do plano que mais se preocupa com a comunidade. Uma grande conquista da Unimed e também para a saúde e o bem-estar de todos os nossos clientes e colaboradores. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. De Norte a Sul De Leste a Oeste Do Oiapoque ao Chuí Eu tô ligado na Educadora Muito mais que rádio Na Educadora Limeira em um minuto Nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro, o posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem vagas para estágio em serviço social, sem experiência e cursando ensino superior em serviço social, auxiliar de manutenção com experiência, auxiliar de padeiro com experiência, educador social com experiência e ensino médio completo, meio oficial de cozinha com experiência e ensino médio completo, mãe social sem experiência, com ensino fundamental completo e disponibilidade para residir no trabalho, operador de mini carregadeira com experiência e ensino médio completo e ensino médio completo, curso de direção defensiva e NR 18, 22 e 11 e vendedor externo com experiência, ensino médio completo e habilitação na categoria B, além de veículo próprio. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PATI na Rua Tiradentes, no centro, no edifício PATI Office, anexo ao Shopping PATI O Limeira, com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo, até às 4 horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Muito mais que rádio Educadora Começa agora o Colóquio, o programa mais polêmico, mais comentado e mais ouvido de Limeira. A discussão nossa de todo o almoço. Apresentação Ivan Schutze e Caio Bortolã. Oferecimento Casa das Torneiras Soluções para o seu lar Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa, 700. Nossa Senhora das Dores Elétrica Maio Avenida Cônego Manoel Alves, 601-3441-4453, Jardim São Paulo. E Magazine Luiza, vem ser feliz! Praça Doutor Luciano Esteves, 245 Centro. 11h51, está no ar o Colóquio, aqui pela sua Educadora, na manhã desta quarta-feira, o Colóquio com Ivan Schutzer, com Caio Bortolã, na Educadora. Num oferecimento da Pastorello Clínica Odontológica, do açougue do Marquinho, que recebe carnes frescas diariamente, da Elétrica Maio, que tem tudo em material elétrico residencial e industrial. Do Magazine Luiza, do Centro de Limeira, que tem sempre uma promoção imperdível pra você, e da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar. Caio Bortolã, bom dia! Bom dia, Ivan! Bom dia pra todo mundo que nos ouve ver nessa quarta-feira, 12 de dezembro. Você tem recadinho pra dar pro nosso ouvinte, Caio Bortolã? Tenho! Tenho! Que recadinho você tem pra dar pro nosso ouvinte, Caio Bortolã? Curte, comenta e compartilha a transmissão do Colóquio, concorre a um kit churrasco. Muito bem lembrado, meu caro Watson. Hoje eu lembrei que você deve dar esse recadinho. Quem curte, comenta e compartilha a transmissão do Colóquio no Facebook, concorre a um kit churrasco completo do açougue do Marquinho, o açougue mais gostoso de Limeira, da Antônio da Andréia 700, no Parque Nossa Senhora das Dores, a 100 metros da APAI. Muito bem. Feito este entróito tão cordial, tão meigo, hoje nós vamos quebrar o pau aqui ou não vamos? Não sem antes dizer que hoje é aniversário do Silvio Santos. Uh, rapaz, quem que me lembrou disso hoje? Hoje completa 88 anos o maior brasileiro vivo. Uh, meu Deus do céu. Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, 88 anos nesse 12 de dezembro. Teve algum ouvinte nosso hoje que me lembrou disso, mas foi assim no momento, no finalzinho do programa de manhã, que já não dava para eu falar mais coisa alguma. Mas algum ouvinte meu, ouvinte nosso, evidentemente da educadora, que estava acompanhando a educadora de manhã, mandou essa mensagem para mim do aniversário do Silvio Santos, do Cenoura Bravanel. Olha ele aí. Sabe quem mais está fazendo aniversário? Para quem está conosco no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am, no aplicativo Áudio e Vídeo e a imagem sorridente do Silvio Santos no seu gesto habitual com as suas colegas de trabalho. Um homem de sorriso e gestos largos. Ou quem mais faz aniversário hoje, além do Silvio Santos, é a Maria Francisca Dalmeida, nossa ouvinte de todos os dias. Maria Francisca, parabéns a você. Beijo, Maria Francisca. Muita felicidade. Muitos anos de vida com saúde e paz para você. Estava conversando com a Maria Francisca aqui no WhatsApp. E ela está no Facebook lembrando aqui, hoje é o dia do meu aniversário. Ah, ela está lembrando no Facebook? Parabéns mais uma vez para você, Maria Francisca. Parabéns, parabéns. Vai falando aí, Caio Bortola, que eu preciso interagir aqui com os nossos ouvintes. Você sabe que tem um ouvinte aqui pedindo para eu mandar para ele o telefone da mulher que quer trocar de casa? A mulher que quer trocar de casa? Tem uma mulher que quer trocar de casa. Ué, então é só você responder agora no microfone. Eu vou responder no microfone, mas eu vou mandar aqui no WhatsApp também, que eu gosto de interagir com o ouvinte, sabe? Eu vou mandar aqui. Mas ele tem que ter um pouquinho de dificuldade. É. Ele tem que estar ouvindo o programa. Mas ele está ouvindo. Isso não faz sentido. Ele está ouvindo. Então, se ele está ouvindo, diz no microfone, o telefone, ele anota. A gente tem que dar a vara para a pessoa pescar. Eu gosto de facilitar a vida do nosso ouvinte. Pois é, mas a gente facilita até um certo ponto. Eu sou apaixonado pelo nosso ouvinte. A gente dá a vara para a pessoa pescar, dá até a isca. Eu sou um... E até diz, olha, vai naquele... Eu sou um dependente químico. Vai naquele barranco ali e joga a isca aqui ali. E você vai conseguir pescar. Como é que eles chamam lá no Grata lá? Eu sou um adicto, um dependente químico do nosso ouvinte, cara. Pois é, se ele pediu, você dá a informação, mas dá pelo rádio. Mas dá bem de dar a informação para ele. Dá a informação pelo rádio que ele anota. Quem quer trocar, quem quer trocar a casa é a Silvia. No telefone 99441-1417. 99441-1417. Está vendo? Acabei de fazer um afago, um agrado para o nosso ouvinte. Quem quer? Eu acho que a gente deve fazer afagos. O Anderson. A gente deve cuidar bem da nossa audiência. Mas a nossa audiência tem que nos ajudar também, participando do programa, ouvindo os programas. De vez em quando aparece no WhatsApp, eu estou fazendo o Educadora Meio Dia, e aparece alguém perguntando quem é que ganhou o bolo no programa do Robson Cabrini. Eu não respondo. Eu não respondo. Já aconteceu isso comigo. Eu não respondo. Quem ganhou o bolo? Você quer ganhar o bolo no programa do Robson Cabrini, e você sequer ouve o programa do Robson Cabrini até o final. Então, se você não ouve o programa, você, me desculpe, mas você não merece ganhar. Eu não respondo. Eu estou ali. Eu estou ali, com o Educadora Meio Dia. Aparece alguém perguntando quem é que ganhou o bolo? Eu não respondo. Eu sou um dependente químico do nosso ouvinte. Eu não respondo. Eu faço agrado. Eu faço afago. É uma troca. Eu faço afago para o nosso ouvinte. A gente faz a nossa parte, o ouvinte faz a parte dele. É assim que funciona em qualquer relação. Relação amorosa, afetiva, de pai e filho, de mãe e filho, não é? De amizade, numa relação de trabalho profissional, comercial. É assim que funciona. Sabe quem que está fazendo aniversário hoje também? Além do Jean. Quem? Além do Jean, da nossa ouvinte, da, meu Deus, nossa ouvinte Maria, Maria Cecília, que está fazendo aniversário hoje. Maria Francisca. Maria Francisca. Além da Maria Francisca, além do Silvio Santos, quem está fazendo aniversário hoje, nosso ouvinte do Colóquio de Todos os Dias, GCM Jean. Jean Jean. Parabéns ao Jean. Jean Jean está fazendo aniversário hoje. Jean Jean, grande Jean Jean, grande abraço para o Jean Jean. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida com saúde e paz. E o Jean, gente fina demais, o Jean. O Frank Sinatra também faria aniversário hoje, está dizendo aqui o Carlos Alberto Puri. É mesmo? Frank Sinatra também? Blue Eyes. The Old Blue Eyes. The Old Blue Eyes. The Old Blue Eyes. Oi, meninos. Iracemápolis na área, diz aqui a Márcia. Bom dia, Ivan e Caio. Tenham uma ótima quarta-feira, diz aqui a Norli. Uma ótima quarta-feira para você também. Muito obrigado. Boa tarde, manda a Patrícia Kiel. Olá, Caio e Ivan. Uma boa tarde da Andréia. Boa tarde também da Sandra Beck. Boa tarde para a nossa turma. Para a Cidinha Silva, que está por aqui também. Para o Newton Leite. A Rosângela Ferreira está dizendo, eu quero o kit churrasco. Para ganhar o kit churrasco, você tem que curtir, comentar e compartilhar a transmissão do colóquio. A Lourdes está desejando um ótimo dia para o Ivan. E para mim, muito obrigado. Obrigado, Lourdes. Para você também, Lourdes, você pode participar pelo WhatsApp da Educadora, 9922225129. Pode participar pelo Facebook, pode participar pelo telefone, se quiser, 21135020. Acabei de ouvir a reclamação da ouvinte, a Ana, sobre o tratamento na rede pública de saúde aqui em Nimeira. Ana, Felipe. Mas o secretário, nós tínhamos o secretário mineiro, o Luizinho de Alfenas, que não podia ser, inclusive, até o promotor mandou que ele fosse exonerado. Você lembra disso? Por que foi? É, na época do auge da crise da dengue. Foi, mas exatamente por qual? Por qual? Porque não foi exonerado. Porque o promotor entendeu, porque a prefeitura entrou na justiça contestando a decisão da primeira vara aqui em Nimeira. Quer dizer que a denúncia do promotor contra ele, os argumentos do promotor contra ele, não foram reconhecidos pela justiça, ora a bola. Pois é, de todo modo, no auge da crise da dengue aqui em Nimeira, nós tivemos uma epidemia de dengue, muita gente morrendo e muita gente pegando dengue. O promotor pediu a exoneração do secretário. O de Alfenas não podia. Porque ele não teria cumprido as determinações, agora me recordo, porque ele não teria cumprido as determinações recomendadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério Público, a época. Agora, o do Rio de Janeiro pode, né? O mineiro não podia, mas o carioca pode. E o carioca, pelo jeito, não está dando jeito na saúde pública, né? A reclamação da Ana foi uma reclamação bastante séria. Eu não queria falar nada para a Ana, assim, eu não gosto, como eu falei para você, Caio Bortolã, eu sou o que, um dependente químico dos nossos ouvintes, tenho por eles um grande, o mesmo carinho que os nossos ouvintes, claro que, de vez em quando, a gente toma uns xingos, né? É, comunista, eu sou comunista, esse locutor comunista, você tem que mandar ele embora, Caio Bortolã. Pode apontar já embaixo, né? Esse locutor comunista que você tem aí, manda embora. E o canhota, canhota. Esse locutor comunista aí vai fazer você perder o 20, Caio Bortolã, manda embora esse comunista, esse petralha. De vez em quando a gente recebe uns xingos assim, sabe? Pronto, agora nós estamos devidamente identificados, a direita e a esquerda. Você alimenta essa... O nosso comuna, o nosso canhota. Você alimenta esse pessoal, você alimenta esse pessoal. Nosso comuna, nosso canhota, nosso esquerdinha. Pode falar, pode falar. É você quem alimenta esse pessoal. Mas tem esses aí que ficam me chamando de petralha, de comunista, pede para me mandar embora, tá? Não tem problema não, vai. Mas a maioria tem um grande carinho pela gente e eu gosto de retribuir esse carinho que o ouvinte tem, certo? Mas nós falávamos da Ana. Então, eu não quis falar para a Ana, eu não quis falar para a Ana que ela senta e espere. Eu não ia falar isso para ela, né? Ó, senta e espera, Ana, porque oftalmo na rede pública nossa aqui, é um ano, velho. No mínimo, oftalmo, Caio Bortolã, Deus me permita nunca perder uma vista. Porque é uma situação terrível para qualquer pessoa, né? Então, essas são coisas que a gente não pode esperar. Uma pessoa que tem um problema nos seus olhos, precisa ter um atendimento imediato logo. Porque a coisa se agrava muito rapidamente, né? E quanto mais cedo for atendido, melhor. Pode acontecer uma situação de recuperação ou de estagnação do problema, né? Pelo menos, se não, recuperação de parar o problema. Parar por ali, né? Então, o atendimento tem que ser rápido. E aqui, infelizmente, na rede pública, é coisa de um ano para você ter... ser atendido por um oftalmologista. Algumas especialidades são daí para pior, né? Mas eu não ia falar isso para a Ana. Eu vou atrás, vou perguntar para a dona Secretaria da Saúde. Quem sabe alguém tem uma resposta muito melhor do que a que eu poderia dar para ela, né? É, inclusive, o poder público não tem respondido às nossas solicitações de informação. Nós temos sido obrigados a usar a ferramenta LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, porque, simplesmente, esse governo se nega a nos responder. Eu vou ser bonzinho. Responder os nossos questionamentos. É o fim dos tempos, né? Eu vou ser bonzinho com esse governo. Da comunicação pública mal feita. Para não falar que eu sou grosso, mal educado, que eu fico... Como é que fala? O prefeito falou no seu programa que a gente causou o quê com os comentários? Um mal-estar, um desconforto. Desconforto, né? Causou... Os comentários causaram desconforto. Ele falou para você no seu programa sobre isso, né? Naquelas críticas do pãozinho lá atrás, né? Mas eu não... Para não falar que a gente, de repente, trata mal o governo, com má vontade, eu vou ser gentil com o governo. Não há nenhuma má vontade com o governo. A gente solicita... Eles tratam a gente com má vontade. Eles têm má vontade conosco. Nós solicitamos informações e eles não enviam. Pela primeira vez na história de Limeira, nós passamos por uma situação... Para ser gentil, para ser gentil. O atual governo tem uma profunda má vontade para conosco. Para com a educadora. Para com a educadora. Para conosco. Para com a educadora. Especificamente. Para com a educadora. Especificamente com a educadora. Eles têm uma má vontade. Quando respondem, respondem daquele jeito, sabe? Não aceitam a nossa função. Um veículo de comunicação, um veículo jornalístico, tem de ser questionador. Não aceitam que nós temos que desenvolver o nosso trabalho, apontando o erro, cobrando as autoridades. E deveriam aceitar porque são funcionários públicos que recebem do nosso dinheiro. E nós só amplificamos as demandas populares, só isso. E são mimados, não é, Ivan? Não gostam de crítica. A começar do prefeito, depois vem o secretário da comunicação mal feita e por aí vai. São mimados. Não gostam de crítica. Não aceitam crítica. No governo do Silvio Félix, que eu não gosto do Silvio Félix como político. Já tive um relacionamento de amizade com o Silvio Félix lá atrás. Mas que você criticou duramente, eu também critiquei. Como pessoa. Que processou várias vezes o senhor e que me processou também. Como pessoa eu respeito. Agora, como político, não gosto e não gosto mesmo. E metia o pau nele. Esse eu meti o pau nele no governo dele. Mas os secretários dele falavam, nos atendiam, davam respostas, davam retorno. No governo do Paulo Radish, o Paulo Radish vinha aqui, dava entrevista para mim, saia daqui reclamando. Pô, meteu o pau em mim, falou isso, falou aquilo, saia daqui reclamando. Depois que ele saia do programa aqui, saia reclamando. Tudo bem, mas atendiam bem. Davam respostas. Luizinho do PT, então, nossa, era ligar lá no celular dele. Falava, viva, liga no meu celular. E nós estamos falando de políticos que foram muito mais criticados do que o atual. Muito mais. Nós estamos falando do Silvio Félix e do Paulo Radish, que apanharam da imprensa. Nossa. Esse não apanha. Esse é criticado pela educadora. E por que a educadora não tem com ele nenhum tipo de vínculo? O vínculo da educadora é com a sua audiência, é com a população. Então, nós optamos por isso. Foi uma opção que a educadora fez. Não vincular-se ao poder público. Não vincular-se ao prefeito. Não chamar o prefeito aqui e oferecer para ele chá com bolachinha. Não cabe aqui nenhum questionamento a quem faça isso. Tem quem faça. Mas nós não fazemos. E cada um faz o que achar que deve fazer. Nós entendemos que, acima de tudo, antes de tudo, vem o interesse coletivo. E o nosso trabalho é cerceado à medida que nós relatamos os problemas, nós solicitamos informações e não recebemos. Simplesmente não recebemos. A prefeitura dá de ombros para o jornalismo da educadora. Pois bem, então nós estamos usando para qualquer informação a lei de acesso à informação. Se for sonegada a informação, solicitada através da lei de acesso à informação, nós vamos começar a pedir judicialmente determinadas informações que saiam de interesse público. Mas aí vou deixar de ser gentil, cordial, para dizer o seguinte. Já vou logo no português, no português da rua mesmo. Mas isso é uma tremenda de uma burrice. Porque não nos atendendo ou nos atendendo com má vontade, não está atendendo. Eu estou me lixando. Se vai me tratar bem, se vai me tratar mal, se vai me carregar no colo, se vai me carregar a patada, vai me dar patada. Eu não estou me lixando. O problema não é comigo, o problema é com o público. Ouvinte da educadora, que é a grande maioria da cidade de Limeira. Você não está tratando mal a mim, não está tratando mal ao Caio Bortolão, está tratando mal o público da rádio educadora. Isso é uma burrice que eles fazem. Eles não são capazes de enxergar isso. Por isso que eu chamo de burrice. É burrice. Porque você dando uma resposta sensata, correta, útil ao nosso programa, você está dando uma resposta não é para mim, é para o nosso ouvinte. Por aí que eu falo. Isso é ser burro. Sabe? É ser burro. É não entender o que está fazendo lá. Não entender o que está fazendo lá. Mas enfim, cada um, cada um, não é mesmo? É, eu continuo batendo na tecla de que funcionário público tem de entender que é funcionário do povo, é funcionário de cada um de nós, que recebe dos nossos impostos e que nos deve, sim, satisfação. A começar pelo senhor prefeito. Nos deve, deve à sociedade, deve ao povo, satisfações. Em qualquer lugar, em qualquer ocasião em que ele for abordado. Evidentemente que eu não estou incentivando nenhuma abordagem grosseira ou mal educada. Não. Mas em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer contexto em que ele for abordado, nós temos de lutar, Ivan, para acabar com essa distância que há entre a figura do prefeito e o povo. O prefeito é um cidadão comum. Nada além de um cidadão comum. Igual a todos os demais. Ele não é diferente dos demais. Ele está num cargo, um cargo que ele buscou através do voto, aliás, que ele se esforçou para chegar lá, que ele gastou milhões para chegar lá, porque era um sonho, era um desejo. E à medida que ele assume esse cargo, ele ganha 300 mil patrões e patroas. Então, ele tem de estar à disposição da imprensa. E a verdade tem de ser comunicada. E as informações de interesse público e públicas têm de ser dadas ao veículo de comunicação. Não pode ser da maneira como é. Então, o Luizinho de Alfenas não podia. O Vitor do Rio de Janeiro pode, como num passe de mágica, os problemas da saúde, num estalar de dedo. Resolveram-se? Não, claro que não. Nós recebemos aqui, diariamente, um sem número de reclamações. E qual é a resposta do poder público sobre isso? Dessa nossa ouvinte, que precisa de atendimento e que não tem, simplesmente não tem atendimento. Qual é a resposta do poder público? A gente pede, eles não dão, a gente usa a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que os obriga a nos dar a informação em 20 dias, no máximo, em um mês. Quando ela chegar daqui a um mês, nós vamos informar aos nossos ouvintes. Você está tomando um puxão de orelha de um ouvinte nosso, um puxão de orelhas, você está tomando... Você está puxando as minhas duas? As suas duas orelhas estão sendo puxadas. Puxa vida, elas vão ficar maiores do que ainda, do que já são, né? Pelo Zuin. O que é o Zuin? De novo você tomou do Zuin, tá vendo? De novo o Zuin, ele não desiste. De novo você tomou, você é mais uma que você toma do Zuin. Ele falou que você disse o final do WhatsApp errado, você falou 29, na verdade é 24. Tomou, Caio Bortoá? Perdão, então. Me perdoem pelo erro. Repita o número correto do WhatsApp. 9922225124. 9922225124. Gilmar Cabreira avisa o prefeito que o Jardim Lagoa Nova está no meio do mato. Vamos passar o Natal e o Ano Novo no meio desse mato, nos canteiros da Avenida Antônio de Luna? Sem condições. Está feia essa administração do prefeito. Diz aqui o Gilmar Cabreira do Jardim Lagoa Nova. Mato e lixo. O prefeito esqueceu da limpeza da cidade, porque a cabeça dele... É porque no Facebook onde ele mora não tem mato nem lixo. Não, não é não, seu Caio Bortoá. A cabeça do Mário Botion não está em Limeira, a cabeça do Mário Botion está em Brasília. Agora ele só vive lá em Brasília. É para tentar arrumar empréstimo, financiamento em dólar, para construir viaduto, ver se o trem passa em Limeira. É só em Brasília. A cabeça do Mário Botion está lá em Brasília. Aliás, propuseram... E aí esquece Limeira, pô. Propuseram uma mudança no projeto de alteração da planta genérica, que vai impactar quase 6 mil pessoas diretamente. Ah, turma dos condomínios aí que se prepara. 30 mil pessoas indiretamente, porque 23 condomínios terão aumento, não é reajuste, é aumento no valor do IPTU. Manda a lei que se faça uma discussão com a população, que se propõe audiências públicas. Ah, manda o bom senso, né? Manda o bom senso. Manda o bom senso. Audiências públicas amplamente divulgadas. A prefeitura mudou o projeto na última segunda-feira e marcou para hoje de manhã, já foi, uma audiência pública sem nenhuma divulgação. Meu Deus do céu! Onde está o Ministério Público? Onde estão os vereadores da oposição? Tem de divulgar de maneira ampla... Tem oposição? Não, não tem, infelizmente não tem. De maneira ampla e restrita. Até porque nós estamos falando de aumento de imposto. Ah, mas o aumento de imposto vai impactar os ricos. Nesse momento vai impactar os ricos. A prefeitura estuda, a implantação inclusive está fazendo uma pesquisa para saber da avaliação das pessoas sobre a taxa de luz. A taxa de luz impacta todo mundo, o rico e o pobre. Mas nesse caso específico da mudança da planta genérica, a audiência pública tinha de ser amplamente divulgada. Mais uma vez, como o anterior, não foi. Certamente o quórum foi baixíssimo e foi composto por funcionários públicos comissionados. Quer dizer, eles brincam. Eles brincam conosco. Por isso que a democracia está desgastada. E ninguém faz nada a esse respeito. O que é pior? Ninguém faz nada a esse respeito. Por isso que as democracias estão se desmanchando em todo mundo. É por causa disso. Por causa desse tipo de comportamento dos dirigentes. Eles simplesmente ignoram a opinião pública. Aliás, teve um deputado certa vez que falou isso lá em Brasília, para quem quisesse ouvir. Na cara de todo mundo, né? Foram perguntar para ele. Bom, mas o cara estava fazendo um desses malfeitos aí que esses políticos nossos costumam fazer. E algum repórter numa coletiva de imprensa perguntou para ele se ele não estava preocupado com a opinião pública. Ele disse simplesmente isso com todas as letras na frente de todos os microfones e de todas as câmeras de televisão que estavam gravando. Estou me lixando com a opinião pública. Falou assim. É, tinha aquela personagem do Chico Anísio, Justo Veríssimo, que dizia... E o povo? O povo que se exploda! É, é, né? Mais ou menos isso. O povo que se exploda. Eu estou me lixando, bobinão pública. Olha, decidiram... Colocaram um número de WhatsApp na farmácia de alto custo. Diz aqui a Lucilene de Souza Vicente. Quando você liga, eles não atendem. Mandam... Você manda uma mensagem e demora três dias ou mais para responder. Está faltando remédio. Está faltando alênia. Quase dois meses que não tenho alênia na farmácia de alto custo. Ah, por falar... E o povo que se exploda! Por falar nisso, eu tinha até esquecido, rapaz. Você falou isso aí, agora acabei de me lembrar. Eu pedi para a prefeitura uma informação sobre a falta de remédios. Quais os remédios que estão faltando na rede pública até agora? Que eu estou esperando a resposta até agora. É, teremos, desgraçadamente... Quer dizer... Desgraçadamente que usar a LAI, lei de acesso à informação que a população pode usar. Qualquer cidadão comum pode usar. Por que nós da imprensa vamos usar? Porque a prefeitura só nega informações para a educadora. Especificamente para a educadora, que não é um veículo, aspas, amigo do poder. Chapa branca. Não é um veículo chapa branca. Não é a emissora oficial do prefeito. Então, para nós, a informação é sonegada. E nós não queremos nada. Nós só queremos a informação. Nós só queremos informar melhor o nosso ouvinte. Comportamento absurdo, lamentável, triste de se ver, inédito na história recente da política de Limeira. Todos os demais prefeitos, prefeitos anteriores que foram criticados, não tiveram esse comportamento. Pedrinho Kiel não teve, Pejom não teve, Silvio Félix não teve, olha, e o Silvio apanhou. Ezovico não teve, Paulo Radish, que foi o que mais apanhou de todos. Ele sentou na cadeira. Antes de sentar na cadeira, já estava apanhando. Até o último dia do seu governo, ele apanhou. E apanhou pesado. E a oposição ali, o Zé Roberto Bernardo, o Valmir Caetano, o Júlio César, né? A oposição ali, pesadamente, pesadamente. E o Paulo Radish tendo a vida comprometida, o resto da vida comprometida, com, inclusive, bloqueios pesados, bloqueios de bens. Porque estava pagando, segundo a apuração do Zé Roberto Bernardo, mais subsídio do que deveria. O atual paga o teto e paga mais que o teto. Numa empresa pública de transporte sob intervenção. E aí o trabalho da imprensa é cerceado quando nós queremos informação, precisamos da informação, precisamos dar uma resposta ao nosso público. E não temos. A informação não é dada. A gente tem de usar, primeiro, essa ferramenta da LAI. Se não funcionar com a ferramenta da LAI, nós vamos à justiça solicitar informações, paciência. É assim que tem que ser. E o nosso público, antes de tudo e acima de tudo. A Casa das Torneiras. A Casa das Torneiras tem soluções para o celular. A Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem chuveiros. De todas as marcas e modelos, os chuveiros lá da Casa das Torneiras. E tem aquecedores, tem bacias com caixas acopladas. A Casa das Torneiras tem tanquinhos fioreta, tem filtros, tem purificadores. A Casa das Torneiras tem reparos e resistências, tem assentos sanitários também. E a Casa das Torneiras, para facilitar ainda mais as suas compras, tem crediário próprio. E lá na Casa das Torneiras tem uma promoção imperdível de pias e gabinetes. Imperdível porque na Casa das Torneiras, toda linha de pias e gabinetes, louças e metais para cozinha ou banheiro, toda esta linha está com 20% de desconto no crediário próprio ou no cartão, em até 10 vezes. A Casa das Torneiras tem o melhor atendimento de Limeira, tem sim senhor, pode passar lá para conferir. Na Rua Santa Josefa, 336 Paralela, com a Avenida Piracicaba. Ou então você ligue no 3441-0104, 3441-0104. Ou mande um WhatsApp, 98171-9696. 98171-9696, Casa das Torneiras. Bom, a Regiane faz um elogio aqui, dizendo que nós somos os únicos que falamos a verdade sobre o prefeito sem babar o ovo. E assim continuará. Continuará sendo. Eu faço um registrozinho nisso. Essas críticas que a gente faz ao governo é o comportamento do governo como um todo. Evidentemente que há um ou outro... Não, e a figura do prefeito, não são críticas de ordem pessoal. Sim, mas quem é que dita a linha? Quem é que dita a linha de conduta do governo? A gente está criticando a figura do prefeito. Quem é que dita a linha de conduta do governo? O prefeito. Então é a linha de conduta do governo que a gente está criticando. Agora, evidentemente que lá tem alguns secretários que não cabem nessa descrição que a gente fez aqui do secretariado de uma maneira geral. Não, tem gente ótima. Tem gente ótima. Há pessoas muito boas que estão ocupando cargos importantes lá do governo, como o cargo de secretário, por exemplo, que são gente muito boa. Inclusive sobre o aspecto moral, nós não estamos fazendo nenhum apontamento com relação ao aspecto moral. Nós estamos falando do dia a dia da administração sem citar questões morais. Nós estamos falando da conduta do governo como um todo, conduta que é ditada por quem? Pelo secretário? Não, pelo prefeito. Cristiano Amorim, o prefeito esqueceu de vários bairros da cidade. As ruas do Jardim Boa Esperança estão todas irregulares. Vem a equipe do tapa-buraco, tampa um, o outro não. E a rua vai ficando, pelo que eu estou entendendo assim, pelo que eu estou entendendo da descrição dele, como um queijo suíço. Tapa um buraco, mas não tapa todos. E o carro vai pulando, pulando, pulando de tanto remendo que é feito pela operação tapa-buraco, diz aqui o Cristiano Amorim. Oi, bom dia. Eu quero participar do sorteio do kit de churrasco, Caio e Ivan. Pelo Facebook. É curtir, comentar e compartilhar a transmissão. No Facebook. Pelo Facebook para concorrer. É nosso, deixa eu ver, nosso ouvinte Sandra. Ela diz assim, eu ouço vocês de manhã e no almoço, das 10h45 ao meio-dia e 10h, porque vou para o trabalho. Por isso que, às vezes, eu pergunto, porque não dá para ouvir até o fim. Você está vendo, Caio Bortolã, como você está sendo demasiadamente, exageradamente... Ranzinza? Cobrando o nosso ouvinte. Eu sou ranzinza mesmo. Eu sou uma figura ranzinza. Não é que a pessoa, ah, não ouviu, porque ela precisa sair. Mas sou uma pessoa de bom coração. Ranzinza, mas de bom coração. Não tenha dúvida. Você é um bom... Você tem um bom coração. Muito obrigado. Não tenha dúvida. Canhota. Não tenha dúvida. O problema é chegar... Canha, canha. Vou chamá-lo de canha. O problema é chegar até lá. Muito obrigado, canha. O problema é chegar até lá. Obrigado, canha. Ai, que outro... O que a gente faz aqui... Outro ouvinte que quer ganhar o... A gente abrevia, né, o apelido. É. Canha. Não, você alimenta, você alimenta. Você alimenta a mão daqueles que me atacam. De maneira alguma? Você faz isso. Inclusive, quem o ataca, certamente gosta de você. Pode ter alguma discordância com relação ao posicionamento político seu. O amor e o ódio estão ali, né, numa linha tênue, separando ambos, né? Ivan, eu sou muito corintiano. Quem me conhece sabe disso. Eu sou muito corintiano. Meus melhores amigos torcem para o Palmeiras. Sim. Né? Nós acabamos de contratar o Danilo... Aí você vem aqui esculhambam o Palmeiras. O Danilo Janine, muito palmeirense. Muito palmeirense. Está aqui na nossa redação. Aí você vem aqui esculhambam o Palmeiras, pô. Seus melhores amigos são palmeirenses, você esculhambam o Palmeiras. Você pode não gostar das mesmas coisas e nem concordar com determinadas opiniões. Agora, você tem que conviver bem, pacificamente, e entender que há questões que... Ideologia política, agora, no fim do ano, depois de um ano inteiro brigando, as pessoas vão continuar brigando no fim do ano por causa da política? Não, né? Acho bom que não, né? Ainda mais agora que a gente está vendo aí, né? E nem por outros temas, né? Ainda mais agora que a gente está vendo aí que a pureza, aquela pureza, né? Aquela tal pureza, aquela propalada aí, os quatro ventos, aquela tal pureza não é... Já vai falar mal do Bolsonaro. Ah, mas tem que falar mal. É o seu esporte preferido, falar mal do Bolsonaro. Nem assumiu ainda e o senhor vai falar mal do Bolsonaro. Tenho que falar mal dos Bolsonaros, sim, senhor. Bolsonaro representa a esperança de pelo menos 85% do eleitorado aqui em Nimeira. O senhor vai falar mal do Bolsonaro. Vai falar bem de quem? Do Andrade? Vou falar mal, sim, senhor. Vai falar bem do Andrade? Vai falar bem do Lula? Vai mandar coraçãozinho para o Lula? Põe aí o Lula mandando coraçãozinho para o Ivan, para o senhor devolver. O senhor quer acabar com a esperança das pessoas? Eu não quero acabar com a esperança... Não tem de acabar com a esperança das pessoas? Eu não acabo... Deixa o homem trabalhar. O senhor deixou o Lula trabalhar. Quem está acabando com a esperança das pessoas são eles mesmos. São eles mesmos. Esse aí o senhor deixou trabalhar. Deixa o Bolsonaro trabalhar. Ele nem começou ainda. É. Como é que eu sei se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim? Esse aí... Nem começou. Esse aí... Nem começou. Esse aí... Pega o discurso do presidente do Itaú que falou para ele. Pega lá. Olha aqui, a Neuza Oliveira falando assim... Boa tarde, sou ouvinte do Colóquia. Colóquio da Educadora e quero ganhar o kit churrasco. Ô, Neuza. Facebook, Neuza. Neuza Oliveira. Quer ganhar o kit churrasco? Participe, concorra. Fazendo o quê, Caio Bortolã? Curtindo, comentando e compartilhando a transmissão do Colóquio com este que vos fala, o Ranzinza da direita e o Canha aqui, o adocicado Canha, que fica do meu lado esquerdo todos os dias, comandando esse Colóquio, Ivan Canhota Schutzer. Sabe quem está mandando um abraço para nós, boa tarde para nós e está assistindo o Colóquio Neste momento, o palmeirense Wilson Bardini. Ah, isso não falta nunca. Aliás, Ivan, eu quero agradecer a turma do Mercado Modelo. Meu irmão Bruno foi outro dia comer pastel lá no Mercado Modelo. Agora está me fugindo o nome. Está me fugindo o nome da pessoa. Na Vó Anitta. Na Vó Anitta. Na Vó Anitta, eles não apenas nos ouvem, nos ouvem e veem. E a nossa imagem é colocada numa tela de televisão, numa tela grande, numa TV de tela grande. Então, a nossa saudação aos amigos e amigas aí do Mercado Modelo, esse lugar delicioso de Limeira e qualquer dia nós vamos lá, você e eu. Vamos. Vamos à Vó Anitta agradecê-los pessoalmente por tanto carinho. Se eu não me engano, a Thalita, que é um casal, me fugiu o nome do marido dela agora. Mas olha que interessante. Thalita é advogada. E o marido dela, que me fugiu o nome dele agora, posso estar errado aqui, talvez Fábio possa estar errado, mas enfim. O marido dela é engenheiro. E ambos largaram as suas profissões para investir naquela cantina lá no Mercado Modelo. Reformaram completamente, deram uma nova roupagem, ficou bonita, ficou chique. E tem salgados e pastéis maravilhosos lá. A gente precisava uma hora fazer um lanche lá. Vamos. Vale a pena. Vamos. Lá no Mercado Modelo. O da canhota e o da direita. Nós vamos... O Ivan vai entrar pela entrada da esquerda, eu vou entrar pela entrada da direita e nós vamos nos encontrar na Vó Anitta lá no Mercado Modelo. Mercado Modelo, cujo xerife, o xerife do Mercado Modelo é o outro que nos ouve todos os dias, está sempre nos ouvindo lá, o xerife Dirceu. Um abraço para o Dirceu. Obrigado pela audiência. O Dirceu que é o xerife do Mercado Modelo. Lá manda prender, manda soltar na salinha dela. Vou me apropriar de uma frase que usava Pinheiro Alves. Mercado Modelo, um shopping popular. Shopping popular. No Centro de Limeira. Com toda certeza. Olha, no Magazine Luiza do Centro de Limeira tem sempre uma promoção imperdível para você. Passe por lá pelo Magazine Luiza do Centro de Limeira em qualquer dia, a qualquer hora e você terá sempre uma promoção, uma oferta para fazer um grande negócio, é, para você fazer um grande negócio no Magazine Luiza do Centro de Limeira e em todos, em todos os setores da loja. No setor de imóveis, no de eletrodomésticos, no de eletroeletrônicos, informática, celulares, utilidades domésticas também, viu? Magazine Luiza do Centro de Limeira tem sempre uma promoção, tem sempre uma oferta para você fazer um grande negócio, à vista ou a prazo. E se você quer comprar a prazo lá no Magazine Luiza do Centro de Limeira e não tem o cartão Luiza, não esquente a cabeça. Passe lá pelo Magazine Luiza do Centro, o pessoal vai fazer o cartão Luiza na hora para você sair comprando na mesma hora, com até 24 meses para pagar e as melhores taxas do mercado. Magazine Luiza no Centro de Limeira. Onde fica o Magazine Luiza no Centro de Limeira? Atrás da Catedral. Vem ser feliz no Magazine Luiza. E eu não posso falar do Mercado Modelo. Se eu falar do Mercado Modelo e não mandar um abraço para a Jô, minha amiga Jô lá do Mercado Modelo, que toma conta lá da banca de legumes, hortaliças, frutas, verduras, Jô e Dona Neuza, a mamãe da Jô. A Jô é outra, a Jô é professora. A Jô é professora e está lá com a banca, sei lá quanto tempo que a Jô e a Dona Neuza estão lá com a banca no Mercado Modelo, há quanto tempo. Vamos fazer o seguinte, Vá, a gente passa pelo Magazine Luiza, para visitar o Magazine Luiza, para conversar com a gerente, a Selma do Magazine Luiza, depois nós descemos a pé porque ali o Magazine Luiza, atrás da Catedral, fica perto do Mercado Modelo e ao invés de te levar para comer atrás da Catedral, na frente do Magazine Luiza, eu te levo para comer na Vó Anitta, no Mercado Modelo. E a gente traz também alguma coisa para comer o Gustavo Médici, não é? porque o Gustavo Médici, de onde eu tirei Gustavo Médici? Eu gostaria de saber, Gustavo Médici é parente daquele ditador? Não, do presidente Médici, não, não é. Gustavo Médici, queria muito ganhar o convite do Eduardo Costa, está pedindo aqui o Marcelo. A partir de agora, meio-dia, 29 minutos, até o fim do colóquio, quem quiser ganha, porque o Eduardo Costa, Ivan, notas rápidas, saiu das redes sociais. Saiu? É, ele polemizou demais. Aquele negócio do cachorro lá, rendeu para ele? É, a coisa do cachorro que ele teve que tirar, a postagem que ele teve que tirar, a briga com a Fernanda Lima, que vai processá-lo. O fato é que o Eduardo Costa, que vem à Limeira daqui a 10 dias, é polêmico, e essa polêmica, inclusive, está fazendo com que muitos ingressos sejam vendidos para o show dele na próxima sexta, dia 21, no Grã-São João, show do Eduardo Costa aqui em Limeira com promoção da educadora. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, quem compra antes paga menos. na Secretaria do Grã, na Ponto X Games, na Bambinos Festas e no portal tkingressos.com.br. Mas tem gente que quer ganhar ingresso e eu acho justo que um dos nossos ouvintes ou uma das nossas ouvintes, seguidores ou seguidoras, fãs, espectadores, que nos acompanham pela Smart TV, pelo tablet, pelo celular, pelo aplicativo, no portal, no Facebook, no YouTube, concorra e ganhe par de ingressos para Eduardo Costa, grande show do polêmico Eduardo Costa, na próxima sexta-feira, dia 21, no Grã-992225124, 992225124, pelo WhatsApp. Então, para concorrer aos ingressos do Eduardo Costa, é o WhatsApp, para concorrer ao Kit Churrasco, é no Facebook da educadora. Então, mande a sua mensagem a partir de agora para concorrer a um par de convites para Eduardo Costa. O sorteio é hoje, no final do programa 99222, meu amigo da canhota, ajuda aí. 5124. 5124. Quem quer ganhar, corre para o WhatsApp da educadora. O Sandro Marques diz assim que as lixeiras de concreto estão uma imundícia. Lá no Ouro Branco, o mato está alto, as lixeiras de concreto estão uma imundícia. O governo não cuida do pequeno varejo, né? Agora estamos vendo o Mário, o comportamento na campanha e agora prefeito. Isso. O candidato era um, o prefeito era outro. Como ele diz assim, como diz o Ivan, dê o poder e você verá quem é. Na verdade, mais do que eu, quem diz isso é a sabedoria popular. O povo é quem diz isso, sabe a mente, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você sabe que eu acho que o principal fator para esse governo fracassado até aqui, talvez tenha sido o fato do prefeito ter subestimado as dificuldades do cargo. Subestimado? É. Você quer dizer que ele não conhecia os problemas de Ribeira? Não, certamente não conhecia, não estava preparado para resolver. Mas ele foi vereador, Caio Bortolano. Mais uma coisa... É diferente da outra. Foi vereador, vereador crítico. Vereador que batalhou pela... Caçação do Silvio Félix. Pela caçação do Silvio Félix. Figura importante, inclusive, na caçação. É, então... Mas ele achou que era mais fácil, em outras palavras, ele achou que era mais fácil do que é. E aí quebrou a cara. Quer dizer, quebramos nós, né? Os limerenses. Ele achou que era mais fácil do que é. Acho que subestimou o tamanho da encrenca. É. Meio dia 33, elétrica a maio. Você sabe que a elétrica a maio, ela tem tudo, mas tem tudo mesmo. Em material elétrico e residencial e industrial, viu? É, tanto residencial quanto industrial, você vai encontrar tudo, tudo mesmo em material elétrico. Lá na elétrica a maio. Onde você encontra também, sabe o quê? As melhores marcas do mercado. VEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Pial, Ourolux e tantas e tantas outras grandes marcas do mercado estão lá na elétrica a maio. E preste atenção, preste atenção para as ofertas da elétrica a maio para pagamento à vista neste mês de dezembro que nós estamos vivendo. Lâmpada LED de 9 watts com um ano de garantia por apenas e tão somente 8 reais e 90 centavinhos barato pra caramba, meu. Interfone Intelbras por apenas e tão somente 155 reaisinhos. E neste verão, eu digo aqui, só vai passar calor quem não passar pela elétrica a maio, porque é lá na elétrica a maio que você vai encontrar o ventilador arge de parede 60 centímetros, bivolt, por apenas 169 reaisinhos. Ventilador de teto, marca Lorenzetti, 127 watts com três opções de cores por 129 reaisinhos. Barato pra caramba. Peço um orçamento. Peço um orçamento lá na elétrica a maio. Pode ser para o Fernando. Peço um orçamento para o Fábio. Peço um orçamento para o Vinícius. Lá na elétrica a maio, que fica na Avenida Cônigo Manuel Alves, 601 na esquina, com a Fabrício Vampré, ali no Jardim São Paulo. Você pode ligar também para o 3441-4453. 3441-4453 ou você pode mandar um zap. Um zap para a elétrica a maio. 98861-1964. 98861-964. É o zap lá da elétrica a maio. Posso mandar para o ar uma mensagem de áudio? Calar o, calar o que sim. Posso? Claro que sim. Mandarei uma mensagem de áudio do nosso 992225124. Oh, Caio Ivo. É a Marli que está falando. Seguinte. Então, as ruas estão parecendo queijo suíço. E os terrenos baldios. Particular. Está parecendo a mata atlântica de tanto mato. Aqui mesmo na rua que moro, na Antônio Colim Filho, entre o número, acho que 67, 40 e alguma coisa, 61, não sei. Tem dois terrenos baldios que não... A gente já está passando no meio do asfalto, que é quase que a metade do asfalto, a calçada e o asfalto já foi tomada pelo mato. E estamos andando sobre o asfalto. E assim segue. Né? Obrigada e tchau. Um abraço. Foi a Marli que mandou essa mensagem. Bem lembrado pela Marli. Qual é o bairro da Marli? Porque nós vamos mandar o jornalismo da educadora ao local. Então, e agora, hein? Ela falou aqui o nome da rua. Vamos ouvir o áudio do começo e nós vamos mandar a nossa equipe ao local. Vamos ouvir o áudio do começo? Falou, Caio e Ivo. É a Marli que está falando. Seguinte. Então, as ruas estão parecendo queijo suíço. E os terrenos baldios, particular. Está parecendo a mata atlântica de tanto mato. Aqui mesmo na rua que moro, na Antônio Colim Filho, entre o número, acho que 67, 40 e alguma coisa, 61, não sei. Tem dois terrenos baldios que a gente já está passando no meio do asfalto, que é quase que a metade do asfalto, a calçada e o asfalto já foi tomada pelo mato. E estamos andando sobre o asfalto. E assim segue. Obrigada e tchau. Então, a Marli, já anotei aqui a rua. O Jardim Residencial Guimarães. É no Guimarães? No Guimarães. No Residencial Guimarães. Está anotadinho, então. Aqui a gente vai passar para o pessoal do jornalismo, dar uma checada lá. Mas a Marli bem lembrou, viu? Não é só mato, não. Não é só mato, não. Ela bem lembrou a buraqueira das ruas. Rapaz do céu. É o que a gente acostumou a chamar de pequeno varejo. É um governo que sequer cuida do pequeno varejo, que interfere diretamente na vida das pessoas. Isso deixa a cidade mais feia, mais suja, mais perigosa em época de dengue. Além de animais peçonhentos e aquele roteiro que nós conhecemos e não é de hoje. O Marcelo está aqui no WhatsApp da Educadora perguntando para o Caio Bortolossi, dizendo o seguinte. Ué, o Caio agora defende o Bolsonaro? Passou o ano metendo pau nele? É verdade. Você apagou no Facebook os mensagens? Não, não apaguei nada. É, o Marcelo é desatento, mas eu explico para ele. Mais uma vez o que eu já expliquei. No primeiro turno eu não votei no Bolsonaro, eu não fiz campanha para o Bolsonaro. O Bolsonaro não era o meu candidato preferido e não me parecia o mais preparado para assumir a presidência da República do Brasil. Discuti com muita gente em Facebook, muita gente que eu bloqueei, muita gente que me bloqueou. Não mudou minha opinião não, Marcelo. A minha opinião segue a mesma. É que no segundo turno a gente tinha que optar entre o Bolsonaro e o PT. e optar entre o Bolsonaro e o ladrão do Lula, me parecia mais plausível optar pelo Bolsonaro. Com relação às propostas dele para a economia, e ele só apresentou propostas para a economia até agora, não apresentou proposta para mais nada, me parecem bastante razoáveis. E como brasileiro, eu vou ter de torcer para ele. Eu vou ter que torcer para que ele dê certo, como eu sugiro que você também torça para que ele dê certo, porque ele é o nosso presidente da República. Embora eu não goste, eu não goste nem um pouco, eu não goste nem um pouco do estilo político, o estilo político dele do prende e arrebento, o estilo político dele, e o comportamento dele, essa discriminação, esse preconceito que ele despeja para cima de minorias, isso não me agrada nem um pouco. Agora, nesse aspecto você tem razão, eu sou obrigado, eu sou obrigado, me vejo na obrigação de torcer para dar certo, porque chega de tomar porrada para tudo quanto é lado. Tomara que ele seja embora e eu fique com o pé atrás. As pessoas tendem a entender, a começar do Marcelo, é que você pode mudar de opinião. Não, eu não estou mudando minha opinião com relação a ele, não. A minha opinião com relação ao Bolsonaro é muito ruim. Agora, eu sou, como você disse, você tem toda a razão, eu sou obrigado a torcer para que dê certo o governo dele. Tomara que dê certo. Você pode mudar de opinião a respeito de qualquer assunto, né? E no caso do Bolsonaro, eu repito tudo o que eu disse. As minhas opiniões eram aquelas. Só que ele ganhou a eleição. E ganhou a eleição quando ele era, sim, a melhor opção. Entre ele e o PT do Lula, não havia dúvida, é Bolsonaro na cabeça. E agora ele é o presidente do Brasil. Olha, a Thalita, lá da cantina Vonita, no Mercado Modelo, mandou aqui duas fotos, ó, da cantina. A televisão, tem uma televisão lá na cantina, né? Daquelas Smart TVs, não é? É. Olha lá. Aqui está Ivan Schutzer apresentando, ó, uma foto do Ivan Schutzer apresentando a voz do povo. O famoso da canhota. Lá na cantina da Vonita. E aqui outra foto. Com os dois. Caio Bortolã e Ivan Schutzer no colóquio, lá na cantina da Vonita. Muito obrigado. A Thalita e o marido dela, o Fábio. Um grande abraço a Thalita, um grande abraço ao Fábio, uma boa refeição a todos que estiverem lá nesse momento, né? Na cantina da Vonita. E a Vonita vai funcionar durante toda a tarde e também um pedaço da noite. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. A sua odontologia, Santa Josefa, que cuida de seus dentes há anos, mudou de nome. Agora é Pastorello, Pastorello Clínica Odontológica, com a mesma direção, né? Mas totalmente repaginada. A Pastorello Clínica Odontológica está ainda melhor para atender você, toda a sua família e sua empresa também, viu, empresário? Quer dizer, a saúde de seus dentes continua sob os cuidados de uma clínica limerense que tem mais de 30 anos de tradição. E você sabe, profissionais atualizados e os avanços científicos ao seu dispor, enfim. Uma odontologia de ponta. Tudo para manter seus dentes saudáveis e proporcionar a você uma mastigação eficaz. Seja para a avaliação da primeira dentição do seu bebê de 6 meses, ou para o seu check-up odontológico semestral, ou ainda para um implante dentário. Deixa Pastorello Clínica Odontológica colocar um sorriso contagiante na sua boca. Pastorello, uma clínica odontológica completa, inclusive com laboratório próprio, viu? Pastorello Clínica Odontológica, na mesma rua, Prefeito Marceliano 39, na cidade de Jardim, com estacionamento para os clientes. Telefones da Pastorello, anote aí, 3445 2703, ligue lá para a Pastorello Clínica Odontológica no 3445 2703, no 37024849, ou no WhatsApp 987618070. 987618070. Porque o sorriso é... Contagiante. E o sorriso é o que mais? Ah, eu sei que é contagiante. É o espelho da alma. É o espelho da alma. É o espelho da alma. Que profundo, Caio Bortoló. Você está profundo hoje. O sorriso é uma excelente porta de... Bactérias. Não, uma porta de entrada. Ah! É, como você... Sorri. Ah, depende do sorriso. O sorriso abre portas. Se você vai na Pastorello Clínica Odontológica, o seu sorriso vai ser lindo. Agora, se você não tratar a sua boca, você sabe que a porta de entrada... Tem que cuidar da saúde bucal, né? Tem. Tem que cuidar da saúde bucal, tem que cuidar da saúde física como um todo, tem que cuidar da saúde mental. A gente está aprendendo isso. Hoje, fiz uma entrevista com o doutor Aníbal, com o Olivan Filho, no A Voz do Povo. E o doutor Aníbal falou, olha, infelizmente nós vamos ter que conviver com esse tipo de coisa a partir de uns tempos para cá, com esse negócio desse maluco lá, de Campinas. Do Euler, de 49 anos, que matou quatro pessoas, feriu mais quatro. Nós vamos ter que conviver com isso, rapaz. Você já imaginou? O povo está lá para virar, Caio Bortoló. Deixa eu cumprimentar nossas colegas Mariana, Cris e Sida, que estão na Voanita nesse momento, almoçando, nos ouvindo e vendo. Um beijo para cada uma delas. Puxa vida, que bacana. Aliás, elas mandam aqui, eu vou mandar para o Gustavo Madson, para que ele publique, a foto das coxinhas e da Itubaína que elas estão tomando. Ai, que legal. Nesse momento. É, Itubaína faz tempo, hein? A Itubaína vem dos antigamente da vida da gente, né? Lá, na Voanita. Nossa. Responde para mim. Deu fome ou não deu fome? Rapaz, se você soubesse como eu gosto desse negócio chamado coxinha... Que delícia, não é? E frita na hora, e sequinha, e cheia de recheio. Sim. Olha o tamanhão da coxinha. Se a cantina da Voanita soubesse como eu gosto desse negócio chamado coxinha, eu não mandava essa foto para a gente aqui agora. Nessa hora, não. Na verdade, a foto é da Mariana, da Cris e da Sida, que estão lá, né? Mas você encontra essa coxinha lá na Voanita. Que maldade, que maldade. Rapaz, eu acho que eu vou almoçar na Voanita é hoje. Mandar isso aí agora para a gente. Olha que delícia essa garrafa de Itubaína. Não é Itubaína, né? É Itubaína. É. Deve ser de Itú, né? Sim. Itubaína de Itú. A garrafa de Itubaína. Está dizendo aqui o Everaldo Santos deu fome. A garrafa geladinha. Que delícia. Aquelas duas coxinhas ali vão falar. É uma maldade que essas meninas estão fazendo com a gente. E a Tauana também. Tauana Cristina deu fome. Sim, Caio. Que delícia, minha gente. Que delícia. Olha, a Renata Heger está dizendo aqui, Caio, eu quero ganhar o ingresso. Ela está dizendo aqui no WhatsApp, Caio. Então, pelo WhatsApp, daqui cinco minutos, nós vamos sortear entre as pessoas que mandarem mensagem de texto para o WhatsApp com o nome, bairro, quero ganhar ingressos para Eduardo do Costa. Ah. Oi, Ivan e Caio, nós queremos. Sou a Edna Pereira Barbosa e minha filha Monique Barbosa do Rubi. Então, continue participando pelo 992225124. Ivan, uma informação do colunista Lauro Jardim da Veja, no portal Veja Online. A S.U. Neves está, segundo ele, com um pé na cadeia. É mesmo? Não acredito. Falou-se tanto, não é? Não acredito. Por que que ele está com um pé na cadeia? Está com um pé na cadeia, segundo a informação desse colunista, muito bem informado, o Lauro Jardim. Pode ser que nós tenhamos novidades num futuro não muito distante. Ele tem foro privilegiado ainda. Mas o Pezão também tem. Ele foi privilegiado ainda. Ele era governador do Rio, mas foi preso. Gedel também tinha. É, sei. Eduardo Cunha também tinha. Eu não sei. Eu não sei. Eu vejo com bons olhos o momento que o Brasil está atravessando de combate à corrupção. Há uma tentativa, há uma... O que a gente nunca viu, falei isso ontem aqui. Mas, gente, eu ainda tenho sérias desconfianças, infelizmente, né? Porque o Brasil é o Brasil. Eu conheço o Brasil. Conheço o Brasil. E quantas e quantas denúncias que nós vimos de lá pra cá, é que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. O brasileiro esquece muito facilmente. Quantas e quantas denúncias nós vimos no meio de todas essas coisas aí, quantas e quantas denúncias que chegaram lá na hora de uma definição, ah, não tem prova. Você entendeu? Pelo contrário, nós vimos... O que está acontecendo com o Aécio hoje são denúncias. Nós vimos denúncias cujas provas se materializaram e mandaram pra cadeia o Lula. Inclusive, há uma indicação muito forte que o processo do sítio também vai condená-lo. É diferente. É diferente. É diferente. Lá vem o senhor dizer que o Trispec, o Tripesque, não é do Lula. Ontem eu vi uma nota. O Triplex é do Lula, minha gente. Alguém publicou uma nota aí nos jornais, na imprensa? O sítio é do Lula. Corrupção não passa recibo. Alguém publicou uma nota ontem na imprensa? Não seria o Lula a passar? Alguém publicou uma nota na imprensa ontem? A nota dizia assim. Acho que eram os promotores. Promotores da Lava Jato que assinaram o manifesto e tal, e que a imprensa publicou. Há fartas provas documentais que comprovam que Lula era o dono de fato do sítio. Fartas provas documentais. Até porque... Há fartas provas dando conta de que Lula é o dono de fato. Porque ele foi quase 150 vezes ao sítio. Eu sei ler. Eu sei ler. Graças a Deus. Um ano tem 365 dias. Tem 52 finais de semana. Eu me alfabetizei. E ele foi 150 vezes ao sítio. Graças a Deus. Quem é que vai 150 vezes na casa de um amigo? Eu me alfabetizei. Eu me alfabetizei. Eu aprendi a ler e escrever. Graças a Deus. Acho que até leio e escreve muito bem. E usa isso para defender o Lula. Eu sei muito bem a diferença entre pova de fato e de direito. Usa isso para defender o Lula. Eu sei muito bem a diferença. Insiste em defender o Lula, o maior ladrão desse país. Que está preso. Eu sei a diferença entre posse e porte de arma. Posse é uma coisa, porte é outra. E dono de fato e dono de direito são coisas completamente diferentes. Eu sou capaz de ler, ler e escrever. E eu sei ler, inclusive, aquilo que os promotores escrevem. O senhor é meu amigo. Uma coisa é de fato, outra coisa é de direito. O senhor é meu amigo. Quantas vezes o senhor me visitou em casa? O senhor é meu amigo. Sim. Eu sou amigo do senhor. Quantas vezes eu visitei o senhor na sua casa? Sim, e daí? O senhor é amigo do Lemão, encanador. E daí? Inclusive, final de semana passado, vocês fizeram uma reunião. Foi na sua casa ou na casa do Lemão? Na casa do Lemão. Na casa do Lemão. É seu amigo. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes? Mais de 150 vezes você foi à casa do Lemão? Não, tudo isso não. É. Quantas vezes você dormiu na casa do Lemão? Se fosse assim, 150 vezes na casa do Lemão, eu seria um hóspede da casa do Lemão. Você seria o Lula, né? Um hóspede. Quantas vezes o senhor dormiu na casa do Lemão? Nenhuma. Quantas vezes a sua família dormiu na casa do Lemão? Nenhuma. Quantas vezes o Lemão e a família saíram de casa e cederam a casa para que o senhor e a sua família passassem o final de semana? Nenhuma. Tem alguma coisa sua na casa do Lemão? Tem camisa do Santos sua na casa do Lemão? Não. Não. Não tem. Tem garrafas caríssimas de vinho da sua propriedade na casa do Lemão? Não. Na adega da casa do Lemão? Quando eu vou lá eu bebo que é do Lemão. Ah, muito bem. Tem outros pertences do senhor na casa do Lemão? Tem chinelo? Tem pijama? Tem roupas? Não. Tem roupas da sua esposa? Não. Roupas dos seus filhos? Não. Então de quem é a casa? É do Lemão. Ah, tá bom. Sei. Aí o presidente, o cara de pau. A casa é do Lemão. O presidente, o cara de pau. A casa, viu Caio Bortoni? É do Lemão, de fato e de direito. O presidente, cara de pau, cujo sítio foi reformado por um pool de construtoras. Né. Alguma vez o senhor mandou reformar a casa do Lemão e pagou? Então nessa sua linha. O senhor chamou uma construtora, um pedreiro, mandou. Nessa sua linha de raciocínio. De construtoras reformam um sítio que o Lula frequenta só por um período. Olha a minha mão, olha a minha mão. Mais de 150 vezes e tem lá. Adega do Lula, roupa do Lula, cama do Lula, cama da Marisa. Nessa sua linha. Nessa sua linha. Objetos. Aliás, tem pedalinho, pedalinhos, pedalinhos com os nomes dos netos do Lula e não é do Lula. Eu vou seguir a sua linha de raciocínio. Como o senhor é tonto. Eu achei muito interessante. O senhor é tonto. Tonto. Eu achei muito interessante a sua linha de raciocínio. Tonto. A sua linha de raciocínio é muito interessante. Só para o senhor que o apartamento, que o sítio, perdão, e o apartamento também. Muito interessante. Não são do Lula. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Há quantos anos eu... Nércio da Capitinga diria. Há quantos anos... Bobão, bobão. O senhor é bobão. Há quantos anos... O senhor acredita e defende o Lula. Bobão. Há quantos anos eu estou trabalhando na educadora nesta... Há quatro anos. Há quatro anos. Nessa segunda passagem. Há quatro anos são... Mas muitos anos na outra passagem. Não, não. Só vamos deixar... Vamos deixar... Só por essa passagem atual. Quatro anos eu estou aqui. 365, 730, 1460 dias... Sim, 1460 dias. Vindo aqui na educadora. 1460 dias vindo aqui. Então eu sou dono da educadora? Seguindo a sua linha de raciocínio? O senhor dorme aqui? Eu sou dono da educadora! O senhor dorme aqui? Seguindo a sua linha de raciocínio? O senhor dorme aqui? Eu sou dono... Mas eu venho... Não, o senhor dorme aqui. Eu venho todos os dias aqui. O senhor come aqui? Eu como aqui? É. Eu faço meu lanchinho aqui? É. O senhor tem objetos pessoais do senhor aqui? Eu sou dono da educadora na sua linha de raciocínio. Tenho colchão? Tenho. Tenho minha pasta de dente. Tenho uma escova de dente. Tenho uma pasta de dente. Eu tenho um copo aqui para eu tomar café. Está tudo aqui dentro. Eu sou dono da educadora na sua linha de raciocínio. O senhor é dono da audiência? O senhor é dono do horário? Ora bolas. Mas o senhor não é dono da empresa? Ora bolas. É, e o seu Lula... Na sua linha de raciocínio. Está dizendo aqui a Eneida, pedalinho com os nomes dos filhos. É. Na sua linha de raciocínio eu sou dono da educadora. É o Nérs da Capitinga. Bobão. 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 O senhor não é do Lula. O senhor acredita que não é do Lula. Para encerrar aqui, antes dos nossos últimos textos, põe na tela a imagem do pastel de bacalhau da vó Anitta. Meu Deus do céu. São as nossas colegas, a Cida, a Mariana e a Cris, que estão almoçando na vó Anitta. Rapaz do céu. Olha só que pasteuzaço. E tem aquela massinha ainda? Com a Coca-Cola gelada do lado. Rapaz, é na vó Anitta. E vem aquele filetinho de massinha junto? Quem está dizendo aqui vem. Quem está dizendo aqui no Facebook da educadora que deu fome, vá à cantina da vó Anitta no Mercado Modelo. O Mercado Modelo fica aberto o dia todo, todos os dias, inclusive domingo. Vá à cantina e diga que você ouviu esse comercial aqui na educadora. E aí, eu estou até me adiantando. Pode ser que a Thalita, qual é o nome do esposo dela? Fábio. Do Fábio. Pode até ser que eles façam algum desconto. Mas chegue lá e diga que você ouviu e viu esse comercial. Ou só ouviu, ou ouviu e viu o comercial aqui na educadora. Olha, o açougue do Marquinho recebe carnes frescas diariamente, viu gente? Todo dia no açougue do Marquinho tem carne fresquinha, fresquinha. E tem também aquele torresmo frito, fresquinho, fresquinho. No açougue do Marquinho. No açougue do Marquinho tem costela de ripa para você fazer aquele churrasco tradicional gaúcho. A costela de ripa no fogo de chão, viu? E tem espetinhos prontos, tem linguiças especiais para o seu churrasco ou para o seu dia a dia. E para o lanche da noite, hoje à noite vai fazer aquele lanchinho com a família? Passe lá no açougue do Marquinho. A família vai adorar. O açougue do Marquinho tem um hambúrguer especial para você fazer um lanche com a sua família. É só comprar o pão, passa no açougue do Marquinho, pega um hambúrguer especial. Pode ser de costela, pode ser de picanha, tem também. E no almoço de domingo, olha aqui, nada de mandar a patroa para o fogão não, hein? É lá no açougue do Marquinho que está o almoço completo da sua família. Tem costela, tem frango, tem maminha assados com acompanhamento. É acompanhamento de nhoque, maionese, aquela farofa caseira, não é? Você pode ir lá no açougue do Marquinho, no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio da Andréa, 700, 100 metros para baixo da APAI. Ou então, nem saia do conforto do seu lar, viu? Pegue o celular e ligue, 3453-5262, 3453-5262. Faça a sua encomenda no açougue do Marquinho. O açougue mais gostoso, o açougue mais completo de Limeira. Vamos sortear agora o par de ingressos para Eduardo Costa, dia 21, semana que vem. No Grã-São João, entre as pessoas que ligaram, ligaram não, que participaram pelo WhatsApp da Educadora, 99222-5124. Rufem os tambores! Ah, e o Bortolã fazendo o sorteio? A roleta do Caio! Não vai dar o prêmio para o Zuin, não, o Zuin não. O Zuin não? O Zuin que puxou sua orelha aqui? Não, não, deixa ele quieto. Hein? Deixa ele quieto, lá no bate-pauro, deixa ele quieto. Quem vai ganhar? É você ou eu que estou fazendo o sorteio? Você que está fazendo o sorteio, você que está na frente da tela. Eu? Eu que estou fazendo o sorteio? Você acha que eu tenho o olho biônico? Não tem, não. Aliás, eu estou enxergando cada vez pior. Minha mãe mandou... Rosana Bernardes Chinor. Rosana Bernardes Chinor, do Jardim Santa Adélia. Parabéns, Rosana. Rosana Bernardes Chinor. Parabéns. Do Jardim Santa Adélia. Você notou aí, meu caro Gustavo? Não ouviu? Você estava fazendo o que que você não estava prestando atenção? Pode passar pela educadora. Vou dar uma de Caio Bortolã aqui. Você estava fazendo o que que você não estava prestando atenção aí, rapaz? O que a geração dele faz? É nunca prestar atenção em nada. Estava no celular. Estava só no celular ali, mandando mensagem. Para a mulher, é claro. Mensagem para a mulher, é óbvio. É? Mandando nude, eu acho que ele estava mandando. É, essa hora. Anota aí, Gustavo. Ou pedindo nude, né? Para de mandar nude aí, Gustavo. E anote aí, Rosana Bernardes Chinor, do Jardim Santa Adélia, foi quem ganhou. É um par de ingressos, cara? Par de ingressos para Eduardo Costa, pode passar pela educadora e retirar. Eu vou mandar, eu gosto de, eu gosto de, eu vou mandar aqui para a Rosana. Rosana, vou escrever também para ela. Rosana, você ganhou. Pronto. Está vendo? Isso. Eu sou um dependente químico dos nossos ouvintes. O senhor entrega tudo mastigadinho, o senhor não dá um trabalho para esses ouvintes. Sou um dependente químico dos nossos ouvintes, meu amigo. Isso. Está bom? O senhor não dá um trabalho. Tem que dar trabalho, tem que dificultar um pouquinho para a pessoa valorizar. Porque aí, quando a pessoa ganha, ela valoriza. Teve um pequeno, um pequeno nível de dificuldade, né? Ah, que gostoso. Ela respondeu, obrigado, obrigado. Isso. E pergunta se ela estava nos ouvindo. Claro que ela estava ouvindo. Né? Claro que ela estava ouvindo, Caio Bortolã. Tem que ouvir, minha gente. Tem que ouvir. Claro que ela. Você acha que ela não estava ouvindo? Claro que ela está. Eu espero. Eu espero. Caio, até amanhã, Caio. Até amanhã. Bom almoço. Um abraço, gente. Até amanhã. No Educadora Meio Dia, daqui a pouco, a cobertura da tragédia ontem em Campinas, com mortos e feridos na Catedral Metropolitana, daqui a pouco. Boa tarde, Educadora.